Deus dá uma ordem clara ao profeta, coma este livro. O que isso significa? Não cabia ao profeta escolher sua própria mensagem. A comida dele deveria consistir em fazer a vontade daquele que o enviara a proclamar a mensagem. Isso também serve para nós. Simbolicamente, a mensagem precisa ser assimilada de forma pessoal, consumida internamente. As verdades da Bíblia precisam se tornar parte de nossa vida, parte de nosso caráter. E qual é o papel de um profeta? A resposta está no verso 17, que apresenta a figura de uma sentinela do exército na torre de vigia, cuja tarefa é advertir as pessoas de perigos que se aproximam. Em outras palavras, Ezequiel deveria pessoalmente vigiar pelo povo. O verso 19 também traz um ensinamento muito importante. Espiritualmente falando, as pessoas vivem ou morrem de acordo com a escolha que fizeram. Este verso enfatiza a escolha e a responsabilidade pessoal. Os israelitas não deveriam se considerar perdidos pelo fato de a nação sofrer uma punição e não deveriam se considerar salvos porque a nação era abençoada. Deus nos faz apelos pessoais, individuais. Por isso, cada um precisa cuidar de sua salvação. Cada um precisa escolher seguir a Deus. E você, já escolheu Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Faça isso hoje e que o nosso Pai abençoe você.